Voltaram correndo, pode ser pra varanda Vai pra varanda, Xhara Já vai voltar pra varanda Bangou meio, mano Será que? Eu vejo Mais ou um Vem Pode virar, Xhara Opa, entrou sim Um escada Oita, mano Corredor 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 Boa Boa Graças a Deus O TP que eu dei, ele gastou toda Nossa, gastou toda Mano, não sei pra estar em cartário, cara Tá suave, boa Bom round, mano Gente, a gente tem muita eficiência Tchau 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 Tchau